De X é feira, vamo lá É nóis Ó o avacate, ó o pinguim Ó o pinguim aqui ó, um real quilo Ó o pinguim, ó o avacate Um real quilo do pinguim sem camisa Quem quer, quem quer Nossa velho, eu quase salvei o vídeo aqui Eu ia começar a gravar de novo Eita, esses avião aqui Tá aparecendo um Só eu que jogo de X é feira Eu acho que quem estacionou esse avião aqui Foi o Amaro, véi Eu não duvida não, hein Ô louco, eu passei por debaixo ali Nossa, quem pegou o X80 já se ferrou Já mesmo, tomou na Jabiraca Ai caraca, que troco E agora, o que tem que fazer? Caraca, mané, é pra cá Que troco Foi todo mundo Caiu no conto da Jabiraca Todo mundo caiu no conto do Revolve Que porra é essa? É o helicóptero Caraca, é isso? Tô passando de first Tô indo de first Ai, eu tô pegando o Ench Que agora ferrou Ai, errei no finalzinho, velho Esse serviço já fez a corrida com o X80 Não, acabei de pegar Eu tava procurando Eu errei aqui, mano Poxa Menino e o Gênio Menino e o Gênio, né? Ô, como que o Matheus Duque entrou em primeiro de novo Sendo que ele já tava em primeiro? Mas é que eu não cheguei aqui Ah, é O Saiu, o Kaliu O Kaliu passou O Saiu passou Nossa, que da hora o final dessa coisa Você passa pelo Triângulo das Bermudas aqui E pega o checkpoint Ai, ai, ai Eu não acredito Eu quase passei, mano Eu passei Aí eu caí na roupa Você caiu na Rockets? Mano, é só você manter o... Pensei, Kimber Ali, perto das Hélices Você não pode descer muito Porque tem uma parte... Ah, cara, mano Ah, cara Ah, cara, mano Tu tá aqui Ah, que errou O extremista tá vindo Tô chegando no fluxo, irmão Saindo do forno Pra ganhar a corrida Eu não achei uma rima Então vai ficar a corrida mesmo Saindo do forno do nosso batalhão? Não, batalhão não Que senão vai me dar copyright Nossa, o avião é invisível Eu passei por dentro da turbina Ó, de forte De forte De forte De forte De forte De forte Feio, garotão Ah, não Agora eu vou passar, olha Olha Chupa um Kinder Ovo Chupa um Kinder Ovo Um Kinder Ovo Ah, meu Deus Kinder Ovo Max Mais chocolate, mais diversão Que ela boa Qual o copyright, porra Nem sei se você vai começar disso Ah, não sei se você vai fazer as coisas aqui não Kinder Ovo paga a nós Ah, é Aham É, verdade É, Kinder Ovo A gente vai querer Copy A gente vai querer Desenvolvular É nóis que boa